Seja bem-vindo ao Culto Infantil da 8ª Igreja Presbiteriana! Você, membro da 8ª Igreja, e você, meu amigo que me assiste de todo o Brasil! Isso mesmo! Nós estamos juntos, celebrando a Deus através da internet. Olha que legal! Nós juntos, com todo o Brasil, festejando a vida, celebrando a Deus, aprendendo o Evangelho e aprendendo que nós somos ovelhas, ovelhas de Jesus. E hoje o tema deste culto é Somos Ovelhas de Jesus. Você sabia disso? Você sabia que você é uma ovelhinha? Você sabia que você tem um bom pastor que cuida de você? Você sabia sobre a parábola da ovelha perdida? Não? Então acompanhe conosco neste culto. Eu quero que você mande o link para algum amigo, neste momento. Quero que você dê like no vídeo, eu quero que você participe no chat, eu quero que você fale de onde que você é. E veja, nós estamos com muitas participações. Esta semana foi muito legal, muita gente mandou vídeo, muita gente mandou versículo, muita gente está participando com a gente no dia a dia, porque todos estão aprendendo a palavra através dessa ferramenta que Deus nos deu. Se a gente não está podendo reunir na igreja, a gente pode reunir, pelo menos aqui, não é? Vamos lutar contra o Corom Gabiro! Isso mesmo, gente! Lavar as mãos, se alimentar bem, passar álcool gel. A gente precisa de lutar contra toda forma de mal. É isso mesmo, criança! Se alimentar é muito importante tomar sol, mas muito mais importante é orar. É muito importante orar. Pedir a Deus proteção. Amém? Hoje, neste culto, você vai ver que tem um amigo te esperando e te procurando. Sabia disso? Hoje, neste culto, a gente tem um momento muito especial de louvor. E, obviamente, neste culto, no dia 10 de maio, que é muito especial, é o dia das mães! Mamãe, parabéns! A minha mamãe, parabéns! A mamãe Flávia, parabéns, mamãe Flávia! E olha só, criança, que bom que a gente tem uma mãe cheirosa, uma mãe bonita, uma mãe que cuida da gente, uma mãe que nos ensinou muitas coisas, e hoje também é um dia de saudade. Muita mamãe já partiu e já estava no céu. Só que, veja só, é um dia da gente celebrar que Deus abençoe cada mamãe que nos acompanha no culto infantil e que cada criança aprenda o valor das mães e também dos pais. Então, criança, vamos ao versículo! Vamos lá? Já pegou sua Bíblia? Que legal, hein? Nós estamos memorizando o versículo de Atos 1, 8, porque nós estamos aprendendo acerca do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, a promessa de Deus de que o Senhor estaria conosco até os confins da terra. Então vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É isso aí, galerinha! Parabéns! Você está memorizando! Porém, quando o Espírito Santo esteja sobre vocês, vocês serão misfeitos para mim, quanto em Jerusalém, como em todas as Judéias, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Ai, meu pastor, e nada me faltará. Salmos 23, 1. Eu levo as minhas horas para os meus Jânio, mas socorro, mas socorro, o vento do céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará, que Ele guarda você. É certo que não dormita, não dormita nem dorme. Guarda de Israel, o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua mão, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite à lua. O Senhor guardará você de todo o mal. O Senhor guardará a sua mão. O Senhor guardará a sua saída e a entrada, desde agora e para sempre. Amor, Salmos 121, 1 e 2. Elevo os olhos no manto. De onde virão? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu procurou a mão, a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19, 1. Viu só? Muitas crianças estão aprendendo os versículos da Bíblia. E assim você também pode nos mandar, como você acabou de ver, muitas crianças recitando os versículos, e você pode nos mandar o versículo que você está memorizando, ok? Manda para mim pelo WhatsApp ou manda através do e-mail prbruno arroba oitavaigreja ponto org ponto br. Tá bom? Presta atenção, criança. Eu fiquei sabendo que tem um amigo, um grande amigo nosso, que está procurando as crianças pela igreja. Olha isso! Música 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 Ei, amiguinho! Bom dia! Tudo bem com você? Então a gente vai louvar o Senhor mais uma vez, com muita alegria, com a Tia Ana Paula, com o Tio Dudu, com a Tia Luana, né? E com todos esses bichinhos aqui. E a gente vai cantar que Jesus ressuscitou. Não é isso, Tia Ana Paula? Sim, a gente vai bater palma no ressuscitou todo mundo assim. Isso! Com muita alegria. Com muita alegria. Eu não vou estar fazendo o gesto, Tia Ana Paula vai fazer o gesto aqui, que Jesus ressuscitou. E a gente vai cantar com muita alegria. Não esqueça das palminhas do coro, ó. Celebrai a Cristo, Celebrai. Tá bom? Não esquece não, hein? Vou estar contando com vocês aí. Vamos lá, gente? Celebrai a Cristo, Celebrai. Celebrai a Cristo, Celebrai. Celebrai a Cristo, Celebrai. Celebrai a Cristo, Celebrai. Por quê? Ressuscitou, Ressuscitou, E hoje vive para sempre. Ressuscitou, Ressuscitou, E hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor Celebrai a Cristo, celebrai Ressuscitou, ressuscitou e hoje vive para sempre Ressuscitou, ressuscitou e hoje vive para sempre Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor Amém! Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus, Pai O Seu nome é Jesus Cristo Em Ele a gente pode confiar Jesus, Jesus Em Ele a gente pode confiar Jesus, Jesus Ele a gente pode confiar Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus, Pai Ele é filho de Deus, Pai O Seu nome é Jesus Cristo E Ele é filho de Deus, Jesus Jesus, Jesus E Ele a gente pode confiar Jesus, Jesus E Ele a gente pode confiar Você só pode confiar Você só pode confiar Você só pode confiar Você só pode ser feliz Dendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Você só pode ser feliz Você só pode ser feliz Jesus, Jesus Jesus E Ele a gente pode confiar Jesus, Jesus Nem a gente pode confiar Jesus E Ele a gente pode confiar Jesus E Ele a gente pode confiar Jesus E Ele a gente pode confiar Jesus Fala galerinha de casa Como você pode ver Nós já estamos preparando Tudo pra volta E aqui com a nossa banda Nós estamos fazendo tudo Pra você Estamos preparando as salas Estamos resolvendo tudo Álcool gel Máscaras Mas nós estaremos juntos Já já Olha que coisa legal E agora com você O nosso ovelhão Que está te esperando Mas a gente precisa De dançar A gente precisa de cantar E a gente quer Que você fique feliz Porque o ovelhão Vai estar aqui te esperando Na volta E com você Essa próxima música Porque você vai dançar É de casa Então arraste o sofá Arrasta tudo Chama a galera Porque você vai dançar A música da estátua de sal Com o ovelhão Vamos lá Vamos lá Vamos lá E com o ovelhão E com o ovelhão E com o ovelhão E com o ovelhão Virou uma estátua de sal Atenção 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 estátua E o que aconteceu Um Dois Dois, três. Olha pra mim, você vai ver. Ela ficou assim. 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 Aê, ovelhão! Obrigada! No capítulo 31 de Provérbios, no verso 10, diz a respeito de uma mulher muito especial. Presta atenção. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e, de bom agrado, trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Singe os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Mulher, que você seja esta mulher virtuosa. Mamãe, parabéns. Mamãe Sandra, parabéns. Mamãe Flávia, parabéns. Mamãe, nós te amamos. Mamãe Amanda, eu te amo. Mamãe Silvia, nós te amamos. Mamãe Flávia, eu te amo. Mamãe Flávia, eu te amo muito. Cinco, três, cinco, cinco, três, seis, 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 seis. Mamãe, eu te amo. Mamãe совischei, eu te amo para sempre. Mesmo quando eu estiver grande. Nos momentos difíceis até quando você fica brava com mim. Eu te amo para todos e sempre e nunca vou te esquecer. Mamãe Luína, eu te amo. Mamãe Priscila, eu te amo. Mamãe Alessandra, eu te amo muito. Beijos. Tchau. Mamãe, nós te amamos. Oi, Karina. Feliz dia das mães. Te amo. Mamãe Kênia, nós te amamos. Mamãe Kênia, nós te amamos. Tchau, um beijo. Tchau, um beijo. Oi, eu sou o Rafael. Eu sou o Miguel. Nós somos os filhos da Poliana. Mamãe, um beijo. Parabéns pra você. Mamãe Larissa, eu te amo. Mamãe Larissa, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe Renata, eu te amo. Mamãe Mariana, eu te amo. Lúbia, nós te amamos. Mamãe Luciana, eu amo você. Meu carinho. Mamãe Kênia, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe Rosa, eu te amo. Mamãe Rosa, eu te amo. Feliz dia das mães. Mamãe Rosa, nós te amamos. Mamãe Ana Paula, eu te amo. E lá, nós te amamos. Mamãe Patrícia, eu te amo muito. Ai Jéssica, nós te amamos. Feliz dia das mães. Mamãe Paula. Mamãe Amorzinha. Nós somos ninguém sem você Te amamos muito Feliz das mãos E Céia, eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Eu te amo no fundo do meu coração Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe Poliana, eu te amo Mais uma vez, Arthur Mamãe Poliana, eu te amo Juntos Mamãe Poliana, eu te amo Como eu disse nesse culto de hoje Nós estamos aprendendo sobre ovelha Você sabia que você é uma ovelha? Mas, claro que eu tenho que trazer aqui O meu amigo Juscelino Para explicar direito Essas coisas que a Bíblia diz É com você, Juscelino Como estás meninos? Como estás meninas? Eu estou aqui para ensinar sobre as ovelhas Vá para cá, vá para cá As ovelhas são animais obedientes Sim, obediente, obediente Bonita, educada Sí Ovelha Vá para lá Vá para cá Crianças, as ovelhas são animais que cuidamos Que ouvem a voz do pastor Sabia disto? As ovelhas ouvem a voz do pastor O pastor chama Vá cá, ovelha E ela vem Sim, é assim Simples assim Crianças Vá para lá Vá para lá Crianças, prestem atenção As ovelhas são obedientes Mas também muito tontas Sim Vá, vá, vá Volte cá Volte cá Volte cá Crianças, as ovelhas também se perdem Sim As ovelhas não escutam todas as vezes E assim O pastor precisa cuidar muito bem Nós, criancitas Temos um pastor O pastor Jesus O pastor Jesus nos ama Ele ama muito, muito E você não pode ser uma ovelha perdida Não, não Você tem que ser uma ovelha bonita Obediente Sim E assim Deixa eu tentar chamar minha ovelha de volta Ovelha Ovelhito Ovelhito Ovelha Vem cá Está vendo? Ovelha Obediente Que bonita Sim, fica cá Crianças Tu tens que ser assim Obediente Obedecer a voz do pastor Sempre, sempre Bonita, bonita Um beijo Veja, veja Vem cá Bonita Sim Um beijo, criança Tchau Papá 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 Eu não sou seu pai Tu não sou minha irmã Parceu Olá criança Como você percebeu Nós estamos no culto de hoje Falando sobre ovelhas E agora eu quero falar pra você Sobre a parábola da ovelha perdida Isso mesmo Em Lucas no capítulo 15 No verso 3 Jesus começa a falar Da história de uma ovelha que se perdeu E foi bem assim Preste muita atenção Havia um pastor que tinha muitas ovelhas As ovelhas Ficavam Perto do seu pastor Aqui eu vou desenhar uma ovelha As ovelhas Ficavam Perto do seu pastor E sabe quantas ovelhas Esse pastor tinha Quem sabe Quem sabe Esse pastor tinha Sem ovelhas Isso mesmo Criança São muitas ovelhas Um pastor que tem Sem ovelhas Tem muito trabalho Não é mesmo Será que é fácil então Cuidar De sem ovelhas Vamos desenhar aqui O pastor Esse pastor Era um pastor Muito atencioso Esse pastor cuidava muito bem Das suas ovelhas Esse pastor Amava As suas ovelhas Ah criança Quando vemos um pastor cuidando de suas ovelhas Sabemos que esse pastor Ama muito as suas ovelhas E observe só Ele amava tanto essas ovelhas Que cuidava muito bem delas Criança Teve um belo dia Que uma dessas ovelhas Porque as ovelhas Sabe Elas são um pouco Atrapalhadas Essas ovelhas São um pouco Tontas É isso mesmo Elas são muito inocentes Elas não sabem Que o pastor Está cuidando da vida delas Sabe contra o que Contra a maldade Por exemplo De Um lobo Hã? Será Que essas ovelhas Sabem Do perigo que há lá fora Será que elas estão sabendo Será que as ovelhas Sabem de tudo que pode acontecer E sabe o que aconteceu Estavam então essas ovelhas Todas no deserto O pastor A cuidar delas E as ovelhas Todas ali Imagine Todas as ovelhas O deserto com o sol escaldante E o pastor E o pastor a cuidar delas Foi quando ele percebeu Que uma Dessas 99 ovelhas Tinham Saído E fugiu Sabe o que aconteceu Sabe o que aconteceu Sabe o que aconteceu Ele deixou isso Ele deixou as 99 ovelhas No deserto Para procurar Apenas Uma ovelha Apenas uma ovelha Foi quando Esse pastor Que é um bom pastor Achou A sua Ovelhinha Criança O bom pastor Dá A vida A vida pelas ovelhas E ele ter achado Aquela pequena ovelhinha Foi a coisa Mais importante Para a vida dele Sabia disso? Sabe o que ele fez? Este bom pastor Ele chamou os amigos E fez uma grande festa Uma festa De grande júbilo Sabe por quê? Porque é a festa no céu Quando um pecador Se arrepende E uma ovelha Naquele caso Era tão importante Quanto as 99 Isso mesmo Preste atenção Esse pastor Ficou muito feliz Em encontrar E reuniu seus amigos Pois Quando Se acha uma ovelha Perdida É motivo De júbilo Nos céus Criança Você viu então A parábola Da ovelha perdida E agora Eu quero ensinar você A desenhar A ovelha E o pastor Vamos lá? Acompanhe comigo É isso aí galerinha Vamos lá então Aprender a desenhar A ovelha E o seu pastor Observe só Primeira coisa Eu vou fazer aqui embaixo A linha da grama Para o nosso pastor E ovelha Não ficar flutuando Faço assim Ó Né? Gramas 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 Linhas que vão E vêm Sobem Pequenininhas E altinhas E vou variando Beleza? Fiz assim Tá aqui a nossa grama Para não ficar Mal posicionado Vou fazer um sol Ó Uma bolinha lá em cima Já vendo o nosso cenário E aqui ó A nuvem reto Tá vendo? Que vai montar no cenário E aqui uma nuvem pequenininha Agora eu vou fazer aqui a ovelhinha Olha como é que é fácil Você vai fazer um U deitado Quase uma letra C E aqui você vai fazer um U Quase em pé Fechadinho assim Tá vendo? E aqui eu vou fazer um olhinho Vou fazer um olhinho assim Tá vendo só? Que bonitinho Aqui eu vou fazer o focinho dela Não é boca É um focinho Tá vendo? E agora eu vou fazer uma franjinha Um Dois Três E aqui eu vou completar o pelinho do corpo dela E aqui eu vou fazer o rabicó dela Um Dois Três Quatro Vou fazer a patinha aqui Essa daqui ficou com as patas longas Ó Tá vendo? As patinhas dela E agora Pessoal Eu vou fazer o pastor Como é que eu vou fazer? Narigão Bolona E vou fazer um sorriso bem bacana Com a quininha da boca Faço aqui ó Uma linha pro bigode Outra linha pro bigode embaixo E faço assim ó Tchup 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 Tá vendo? Só Agora eu vou fazer o olho O olho eu faço uma bolinha Que tem um pintinho assim Uma pintinha sem colorir Que é o brilho do olhinho Tá bom? Pra ficar bem charmosinho Bem bonito Sobrancelha Sobrancelha Ah tá bem simpático não tá? Orelha Orelha lá Vou fazer aqui ó Uma faixa na testa dele Olha que legal E aqui eu vou fazer assim ó Um Assim Olha que legal Que ele ficou Agora eu vou fazer assim ó Ombro lá embaixo De lado Sobe Mãozinha de luvinha Dedinho Ok? Ó Um Dois E desço de novo Pra mostrar que ele tá pisando no chão Que ele tá flutuando Aqui ó Bolinha Bolona E divido pra mostrar que são os dedos Ok? Vou fazer Pra baixo Que é o cetro dele Do pastor Né? Aquele cetro que ele carrega E vou fazer assim ó Subiu Curvinha Ó E Desceu até encontrar lá Deu certinho aí? Faço uma curvona aqui assim ó Pra mostrar aqui ó O tecido da roupa Um E subiu E aqui eu faço assim ó Aqui eu vou fazer uma faixa na cintura dele E agora eu vou descer Ah Ficou muito legal Não ficou? O nosso pastor com a nossa ovelhinha pernuda Ah Vou engrossar aqui a perna dela Uma, duas, três, quatro Perna que ela tem Tá? Por favor Vamos desenhar outra ovelha então Já que você aprendeu Olha só Vou fazer aqui ó Olha só como é que é fácil hein O cesão Ao contrário agora E o uzinho Faço a bolinha do olho Focinho Franjinha Aqui ó Patinha Lá o rabicó dela tá lá atrás Aí ó Outra ovelha E aí você pode encher aqui de ovelha É isso pessoal Vamos colorir? Até mais E continue com a gente no Culto Infantil Tchau 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 Vamos orar! Oi, crianças! Olá, criançada! Estamos morrendo de saudade de vocês. Muita saudade mesmo. Para quem não nos conhece, eu sou a Tia Tiffany, esse é o... Tio Rubiner. Então agora nós vamos fazer um momento de oração pelas meninas e pelos meninos. Vamos começar com os meninos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pelos meninos, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um e que o Senhor possa ser presença constante na vida deles, Pai. Que eles possam ser crianças segundo a sua vontade e que eles possam ser bênção na vida de seus pais. Que eles possam, nesses momentos de quarentena, possam estar tranquilos, Senhor, e possam estar abençoando os seus pais. Que possam estar fortes nos estudos e que possam ser abençoados com o seu caminho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora as meninas, hein? Senhor Jesus, obrigado por este culto, obrigado por este dia. Obrigado por este dia tão especial que nós comemoramos o Dia das Mães. Obrigado pela vida de cada uma das meninas que está nos assistindo. Neste momento eu coloco a vida de cada menina diante do Senhor. Que cada menina possa ser guardada pelo Senhor. Que cada menina possa honrar os pais. Que possa ser obediente. Que possa compensar o Pai dos Teus mandamentos. Que cada menina venha crescer em graça perante do Senhor, diante do Senhor. Que cada menina venha ser cheia do Senhor, cheia do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar essas meninas deste tempo de quarentena. Que elas possam honrar o Senhor, honrar os pais. Que seja um momento que elas possam ter paz no coração, Pai. Que essas meninas venham crescer, sabe? Segundo o Teu coração, segundo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Jesus abençoe. Louvado seja Deus, criança. Que você aprendeu a Palavra. Que você orou conosco. Que você esteve com a gente até agora. Note. Nós sempre estaremos juntos até acabar esse período de Coronga Biro. Depois disso, a gente vai ver como é que a gente faz as coisas aqui na internet. A gente vai continuar junto. Mas nós estamos aos poucos preparando para um dia estarmos juntos lá na Oitava Igreja. Então você ore na sua casa para que a sua aula volte, para que a escola volte, para que tudo se normalize. A gente tem que orar pelo governo do Brasil, pelos governos dos estados. Fala para mim de onde você é. Tão importante orarmos. Eu quero orar agora com você, criança, para você ter saúde, sabedoria, ler a Palavra, ouvir, entender e pregar o Evangelho. Falar que Jesus cura. Falar que Jesus abençoa. Criança, eu quero te ver aqui sempre no domingo, tá bom? Eu deste lado de cá, você aí deste lado daí. E nós juntos aprendendo a Palavra e o Evangelho. Papai e mamãe, eu quero te agradecer. Agradecer por tudo que vocês têm feito, pelas mensagens de carinho, pelas mensagens nas lives que a gente tem feito, pelas crianças imitando o Juscelino. Olha, o Juscelino tem sido um grande amigo. Ele fica com essa mania aí de papai, mas tudo bem. Criança, presta atenção. Nós te amamos. E fica paciente, tranquilo. Não deixa de estudar. Não deixa de ler sua Bíblia. Não deixa de fazer seu para-casa com carinho. Não deixa de obedecer o seu pai e a sua mãe. E nós juntos vamos vencer esse período, porque nós somos ovelhas de Jesus. E nós temos um bom pastor. Amém? Faz assim com a mão, igual quem pega chuva. Isso, assim. E nós vamos orar para Deus nos abençoar e abençoar o nosso Brasil. Amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa nação. Abençoa as nossas crianças. Abençoa o trabalho de cada pai e cada mãe. Dá tranquilidade. Deus nos dá vitória essa semana, em nome de Jesus. Faz com que as aulas voltem. Com que os cultos nas igrejas voltem. Dá tranquilidade, ó Deus, aos governantes. Traz paz ao nosso país. Tem misericórdia de nós. Deus, elimina o coronga vírus. Tem misericórdia. Levanta alguém para achar uma vacina. Levanta o teu povo inteligente, ó Deus, para agir em proteção. Em nome de Jesus, oramos pelos pobres. Oramos por quem tem sofrido. Eu oro, ó Deus, por proteção a todas as nossas crianças. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, e que a consolação e a presença do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Tchau, criança. Até domingo que vem. Tchau, criança. Tchau, criança.